Os nossos próximos convidados criaram o projeto Live Aid, uma ferramenta de auxílio de treino para os jogadores de snooker ou bilhar, cujo vídeo de demonstração se tornou viral por esse mundo fora. Vamos falar com o Ricardo Alves e o Luís Sousa. Olá, muito bem-vindos. Tudo bem? Olá, bem-vindos. Antes de mais, expliquem lá para casa e para mim também, que já viu o vídeo. O que é isto? Então, isto é uma ferramenta de software, basicamente. Basicamente é só software. Temos só a ajuda de uma câmera e de um projetor. No taco? Está tudo no taco? Não, não. Tudo em cima da mesa de snooker. Tudo por cima da mesa. A câmera filma, capta a imagem e o projetor é quem mostra as imagens em cima da mesa. Depois, a partir daí, o software é responsável por analisar a imagem, tentar o taco, bolas e por aí fora. E qual é a principal função? Ou seja, qual era o objetivo quando vocês criaram isto? O que é que meu em mente? O objetivo era ajudar os jogadores inexperientes a jogar a minhote de snooker. Ah, e não os profissionais? Isto também. Os profissionais também devem dar jeito. Treinar melhor com este sistema. Aham. Mas vocês sempre tiveram essa curiosidade e foram diretamente para este trabalho em específico ou foi uma coisa que aconteceu? Foi acontecendo porque nós tivemos uma cadeira de computação visual, que basicamente é, aliás, computação visu... Visão computacional. Visão computacional, eu troco sempre o nome. Nós tivemos essa cadeira e tínhamos de fazer um projeto, o projeto final, sobre essa área de programação. Então, nós, o Luís, teve a ideia de começar esse projeto, enfim, com uma brincadeira, fomos desenvolvendo, o professor gostou do resultado que viu e disse para a gente continuar a desenvolver e foi isso que nós fizemos. Vocês já jogavam snooker? Já jogávamos snooker. Muito mal. E agora? E agora são os prós? Quase, quase. Os três do café. Ainda não somos os maiores, mas gostávamos de ser os maiores. Mas só dá se tiveres então todos os aparelhos instalados na mesa? Sim, por cima da mesa. Só são três, uma câmera, um projetor e um computador. Bem, na verdade não é assim tão difícil. Sim, não é assim tão difícil. A pessoa dessa forma parece que não é tão difícil. Sim, nós já tivemos isso em mente de tornar as coisas mais simples possíveis, nada de taques especiais, nada de mesas especiais, tudo para que, enfim, o projeto final não crescesse. Era isso que eu ia perguntar, qualquer mesa, qualquer taco, qualquer bola, consegue fazer isto? Sim, funciona em princípio, funciona em qualquer modo. Nós não testávamos em muitas mesas, até porque não é fácil chegar a um café e dizer ao pessoal, epá, empresta lá a nova mesa, a gente quer aqui experimentar a nossa ferramenta. Mas, enfim, nós que só tivemos oportunidades, por enquanto, numa, temos agora a Universidade a tentar arranjar outra, para a gente experimentar, para a gente mangarar o projeto, mas a gente fizemos sempre de forma que fosse o mais genérico possível para que se nascesse em qualquer mesa e com qualquer taco. Exatamente. Vocês, isto, criaram isto ainda há pouco tempo, isto é relativamente recente, não é? Sim, isto tem três meses? Sim, cerca de três meses, como estávamos em dezembro, final dezembro. Final dezembro. Como é que foi a primeira reação ainda na escola? A professora gostou, não é? Sim, a professora gostou. A professora gostou. Mas nós, na cadeira, começamos de mestrado, na cadeira somos muito poucos alunos, já éramos cerca de quatro alunos, portanto, nós aqui estamos quase metade da turma, a moça de estudo estamos aqui a fazer. E, portanto, nós, basicamente, só o professor é que vê o nosso projeto. Sim. E, entretanto, decidiram pôr no YouTube? Sim, para mostrar aos amigos e ao curso, que ainda não tinha visto o projeto que nós estávamos a desenvolver. E em menos de um mês, um milhão de views? Uma semana. Uma semana, sim. Por segredo, uma semana. Já tinha um milhão. Já tínhamos um milhão. No vídeo mais recente, nós ainda já tínhamos feito todos os dois, mas como não mostrávamos o que as pessoas gostam de ver, que é as projeções na mesa. Sim, sim, sim. Enfim... Tínhamos um vídeo de seis minutos a explicar como é que fazemos aquilo. E, entretanto, vocês já receberam contactos de alguém, desses milhão de pessoas que vos viram? Já alguém entrou em contacto com vocês ou com uma empresa? Percebemos muitos e-mails a perguntarem se estava disponível à venda, se quanto é que ia gostar. E nós já respondemos a todos. Sim, em empresas não. Só pessoas normais. Particulares. Mas vocês querem comercializar, querem tornar isto uma coisa que dê para comercializar? Pois, a ideia é uma possibilidade. A ideia, inicialmente, o nosso professor disse para a gente continuar a desenvolver o nosso software, mas era só para estarmos presentes numa conferência e, possivelmente, lançar numa revista científica o nosso projeto. Ou seja, tem a patente disto, não é? Não existe... Estamos a tratar disso. Sim, estamos a tratar da patente cá em Portugal, mas já existe um projeto parecido a nível, acho, Estados Unidos ou Canadá, não tenho a certeza. Mas nós estamos a tratar de implementar outras coisas que esses projetos não têm. Nós tirámos daí a ideia e continuámos a desenvolver, mas até chegar ao mesmo ponto dos outros e fazer aquilo que a gente quer, precisamos de desenvolver e chegar ao mesmo ponto dos outros. E, entretanto, é esse agora o vosso principal objetivo? Ou já começam com outros projetos também relacionados? O nosso principal objetivo é acabar este projeto, porque ainda não está acabado. Ainda há coisas para melhorar. Sim, há muitas coisas para melhorar e ainda queremos implementar mais coisas e, portanto, ainda temos muito trabalho pela frente. Podemos ficar à espera de mais vídeos deste... Sim, nós, aliás, esta semana fizemos um especial para o curto-circuito e até fizemos no YouTube, desde ontem, e está no YouTube. Qual é o canal? Microfoton Dev. Microfoton Dev. Tudo pegados. Ok, passem lá e vejam todos os vídeos. Isto é mesmo muito, muito impressionante, senão não teria ganho, não teria tido este impacto tão grande na internet. Queria perguntar-vos, já que vocês já são alunos de mestrado, já acabaram o secundário, posso ser de viagem de finalistas? Eu não fiz viagem de finalistas, infelizmente, não fiz, porque na altura, não gostei do destino que os meus colegas escolheram, infelizmente. E decidiste não ir? Decidi não ir por causa disso. Isso é muito fixe. Tiveste uma atitude honesta, eu devia ter feito isso. Eu devia ter dito, não, não, Lorena, não, o padar é ali, não, 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 não é? Está bem. Olha, muito obrigado a vocês por terem vindo até aqui. Muito obrigado. Muito boa sorte para esse vosso projeto e parecem que há mais vezes que nós queremos saber mais sobre isto, enquanto nós passamos para a Maria. Olá.